Jogue café no limão e tenha uma pele de criança com essa dica. Eu tenho certeza que você ficará com a aparência muito mais jovem. Você nunca mais terá problemas com a sua pele se aplicar essa dica simples, rápida e fácil, e vai te ajudar muito. E para começar essa dica incrível, vamos pegar um limão. O limão vai ser essencial para você, que quer clarear partes mais escuras da sua pele, além de ajudar na regeneração da sua pele e aumentar a produção de colágeno da sua pele. Vamos cortar ele ao meio e vamos usar apenas metade do limão. Pegue um recipiente para começarmos a fazer a nossa mistura para renovarmos a aparência. Pegue uma metade do limão e esprema muito bem dentro do recipiente. O limão também irá ajudar a cicatrizar machucados da sua pele. As propriedades antioxidantes previnem o envelhecimento e o surgimento de rugas. Se você tem problemas com o envelhecimento, rugas e dificuldade de cicatrização, use o limão. Agora vamos usar vinagre. Isso mesmo. Vinagre vai nos ajudar muito nessa dica. Vamos adicionar três colheres de sopa de vinagre de maçã. O vinagre contém substâncias que dão propriedades antifúngica, antivirais, previnindo até o aparecimento de espinhas e infecções na pele, além de ajudar a desobstruir os poros e melhorando a respiração da sua pele. Vamos usar também o café. Coloque uma colher de sopa. O café vai auxiliar, principalmente, na esfoliação da sua pele. Ele previne também marcas de envelhecimento do seu rosto, diminuindo manchas, vermelhidão e rugas. Agora, misture tudo muito bem com uma colher. O café vai combater um dos principais inimigos da nossa pele, que acelera o envelhecimento. Os radicais livres. Os radicais livres são células que são produzidas em excesso ao longo do tempo, causadas principalmente por estresses, tabagismo, exposição ao sol. Você sabia de todos esses benefícios do café? Deixe aí nos comentários para saber. Essa é a mistura mágica que vai solucionar seus problemas e fazer você parar de gastar dinheiro com cremes caros. Suas amigas e amigos, seus familiares, vão invejar a sua pele depois que você passar isso hoje. Revelei o segredo do rosto limpo de um jeito muito prático e sem gastar muito dinheiro. Agora, eu vou passar na minha mão para dar uma esfoliada e ajudar-na em todas essas propriedades que estão faltando na minha pele. Eu aconselho passar essa dica no final da noite. Antes de você ir dormir, porque se você sair no sol, a sua pele poderá manchar por conta do limão. Então passe a noite, fora do alcance de qualquer luz do sol. Agora, se quiser, deixe descansando e agindo por 5 a 10 minutos e enxague a sua mão muito bem. Lembrando novamente, não se esqueça de passar essa dica de noite para não trazer problemas para a sua pele. O que acharam dessa dica? Eu amei! Coloquem nos comentários se vocês gostaram da dica. Obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo!